Olá! Começa agora o resumo das notícias nacionais. Os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político, você vê aqui na TV Prefeito. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estão sendo processados por um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro por causa das ameaças feitas à Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A ação popular foi movida por João Vítor Pires Nascimento, de 23 anos, que é assessor especial da Secretaria Municipal de Educação, comandada por Renan Ferreirinha. De acordo com o funcionário público, a ação foi motivada após Bolsonaro ameaçar, durante transmissão nas redes sociais, divulgar o nome dos técnicos da Anvisa, que aprovaram a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos. Posteriormente, Queiroga se pronunciou sobre o caso e defendeu o posicionamento do presidente. Ovos, azeitona e até o panetone. A alta dos alimentos não entrou em recesso durante o Natal. Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostrou uma alta generalizada de 11,8% no preço dos alimentos que compõem a ceia. Um desafio para o orçamento de muitas famílias que, depois de dois anos vivendo com restrições, querem se encontrar na mesa nos próximos dois dias. A maior vilã é a carne bovina, mas a estrela da ceia, o peru, não fica muito atrás, com um aumento de 23,8%. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas colocou açúcar refinado usado na rabanada, por exemplo, no topo da lista dos 10 alimentos que mais dispararam em 2021. Segundo o levantamento, o maracujá teve um desempenho semelhante e registrou alta de 53% nos últimos 12 meses, enquanto o limão veio um pouco mais docinho e recuou 18%. Ao longo do mês de novembro, o Brasil registrou a criação de 324.112 vagas de emprego com carteira assinada, um crescimento em relação ao mês anterior. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta quinta-feira, dia 23. O acumulado de 2021 registra até então saldo de 2.992.898 empregos, decorrente de 19.136.617 demissões e 16.143.719 desligamentos. O ex-presidente Lula do PT teria 40% dos votos em primeiro turno contra 30% de Jair Bolsonaro, do PL, se as eleições fossem hoje. O dado é da pesquisa Poder Data, realizada de 19 a 21 de dezembro de 2021. Os dois são seguidos pelo ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, do Podemos, que marca 7%, tecnicamente empatado com o Ciro Gomes, do PDT, e João Dória, do PSDB, com 4% cada. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E esta foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho